Vamos a ter aqui um presidente, João Lourenço, que assumiu o poder em 2017. Nós tínhamos aqui um presidente, José Eduardo dos Santos, que implementou, criou ali um regime ditatorial, um regime duro. Entrou João Lourenço, ao invés de reformar o regime, ao invés de democratizar, está a procurar endurecer ainda mais o regime. Quer dizer, o legado, a agenda do presidente João Lourenço é uma agenda de poder, não é uma agenda de promover liberdades. Vimos hoje, esta semana, o Departamento de Estado do Norte-Americano fez sair um relatório a dizer que a situação dos direitos humanos em Angola não melhorou nos últimos anos. Vimos um relatório da Ministria Internacional na mesma tônica, um relatório da Human Rights Watch na mesma tônica. Vimos aqui um João Lourenço a aprovar, a levar para o Parlamento uma lei que agora vai penalizar até 15 anos quem vandalizar os bens públicos. Quando olhamos essa lei, essa é uma lei gêmea da outra lei que pune as pessoas por insultos ao presidente. Quem insultar o presidente, ou supostamente insultar, tem uma cadeia, uma pena de dois anos. Ele agora não está satisfeito com essa lei, traz testa de 15 anos. Esta lei, quem vê, percebe que é para os manifestantes, que é para os revus, que vão para as ruas, que o governo, como os acusa de vandalizarem os bens, não tinha uma lei específica, ele agora cria um outro pacote da lei para penalizar os revus, acusando-os agora de destruir os bens públicos. Amanhã, como ele não vai conseguir prender os revus por insulto, ele pode, quem for se manifestar, ele amanhã vai para casa de cada revu e acusa-lhe apenas de dizer ou não, vandalizou a estátua do Neto. Sim, desde que começaram as manifestações em Angola em 2011, o governo usa sempre a retórica que é a manifestação de arruaças, que é a manifestação de partimontras, bens públicos. E aquilo que o Álvaro disse, na verdade, nunca ou nunca ninguém destruiu bens públicos. O único bem público que foi destruído foi a sede do MPLA no Benfica, mas aquilo foi trabalho próprio que os homens do regime fizeram, que era para imputar a responsabilidade, depois outras pessoas foram imputadas de quem? O Luther, o Luther nem sequer naquele dia, o Luther King nem sequer naquele dia estava ali. Então, ele queria ter esses pacotes de leis no quadro, porque para ele, ele está na luta de salvaguardar o seu poder. E como várias vezes dissemos, é um regime securitário. E o regime securitário só se preocupa em leis de segurança para penalizar o cidadão. Ele não te cria aqui uma lei para dizer, ok, o ministro que roubar e for apanhado a mexer vai levar cinco anos de cadeia. Ele não te aprova uma lei a dizer que o ministro que não cumprir com o seu programa ou que se colocar o filho ou a filha vai ter essa penalização. Ele não te aprova uma lei a dizer que o ministro que sobrefaturar num projeto de obras públicas vai ter essa penalização. Ele só cria lei, está engajado em criar leis para penalizar o cidadão. O problema aqui não é no cidadão, o problema é na governação. Quem governa? É que precisa ser disciplinado. O cidadão está no seu cantinho a trabalhar. Quem está no governo? Se estamos aqui numa luta de corrupção, numa luta para boa governação, boa prestação de contas, então tem que se criar leis para disciplinar esses que estão no poder e não leis para disciplinar quem está fora do poder. Quem está fora do poder? Ele está fora do poder. O que é o poder? O poder é um instrumento que te permite usar os bens públicos, se mal usados, tu podes usar para benefício pessoal. Esta é que precisa de uma lei para ser orientado e não o cidadão. Então, ele agora aqui, pensa que o João Lennon está querendo dizer que o problema da Angola é o cidadão, o problema da Angola não é o cidadão. Então, por que o presidente também não cria uma lei, leva para o parlamento, para doravante também responsabilizar a própria figura do presidente da república? Sim, nunca vimos uma lei desta forma. Sim, mas ele criou, o seu antecessor, criou lei, aprovou leis que protegem a figura de chefe de Estado. O presidente da república tem que ser também responsabilizado, não pode ser imune. E neste decreto? A lei pode ser penalizada depois de cinco anos. Não, depois de cinco anos, olha o José Eduardo Santos, depois de cinco anos, o que é que aconteceu? Depois morre. João Lennon está com 70 anos. Ele sai em 2027. Depois só vai ser penalizado quando? Pelos seus atos. 2033? Até lá, se calhar, já nem está aqui. Nós precisamos de uma lei que penaliza também e responsabiliza o presidente da república. Isso para quê? Para moralizar toda a sociedade e todo aquele que for ocupar essa função. E não leis contra o cidadão. Está a criar leis contra as ONGs, ele controla as ONGs, leis agora de tal de insulto contra ele. E agora quem leia contra insulto contra ele? Lei agora de vandalizar bens públicos. O que é que é mais importante? Nós precisamos de preservar os bens públicos. Temos prédios que foram construídos antes de 1975, que estão a cair. Precisam de ser reabilitados, que são merecedores e que merecem ser revistos. Precisam de ser... A propósito. Agora, temos que criar uma lei para começar a responsabilizar, se calhar, o administrador, o governador, para ele ter agora uma norma que dor avante ele tem que olhar para os prédios que estão na sua área de jurisdição. Se ele não olhar e um prédio cair, ele é que fica responsável. Como é que agora você está a buscar uma lei, está a criar uma lei para penalizar quem vai destruir o bem público? Eu acho que o mais importante é termos leis aqui para salvaguardar esses prédios que estão aí a cair. O mais perigoso é este. Já caiu um prédio nos arredores do Quinaxiz. Temos os prédios dos outros do Prenda que estão a cair. Agora, temos que ter leis que protegem. Leis agora também que protegem o cidadão quando o prédio cair. O que é que o cidadão vai ter? Para ele ser indemnizado. É isto que nós temos que ter leis que defendam o cidadão e não leis que penalizam, que põem o cidadão na cadeia, como o presidente João Lourenço está aqui a fazer, a marcar o seu mandato. Está a fazer tudo ao contrário. Por isso, estes indivíduos que foram em Portugal, ao verem essa coisa, têm toda a razão ir com os panfletos e chamá-lo de nome de ditador. E ditador não é insulto. Um ditador é o oposto de democrata. Se ele fosse também democrata, poderiam lhe chamar, ok, é democrata, respeita as leis. Como ele não está a respeitar as leis, está a aprovar leis que vão contra o cidadão, lei que põe preso o seu próprio cidadão que ele jurou prometer. Então ele vai e diz, não, isso é de ditador. Ditador não quer dizer que é alguém que está a matar o povo, como aquele homem da Coreia do Norte, não. Ditador é o oposto do democrata. E é isso que o presidente João Lourenço tem estado a se comportar. Ser ditador não é um insulto. Até cada um de nós, dentro das nossas casas, podemos ser também ditadores. Quando a gente está a impor. O que o presidente João Lourenço faz é isso. Ele impõe a sua vontade ao povo. Aprova leis que impõem, essas leis contra a ONG, é uma imposição que ele põe ao povo, às ONGs. Isso é, isto, quando se diz ditadura ou ditador, as pessoas querem, é por aí. Não é que o queiram, queiram ofender, mas sim que está-se a comportar como um ditador. Não é mal nenhum. Não é mal nenhum.